Como é que é rapaziada? Alô galera do peão de boiadeiro Tá chegando aqui o Jé pra falar de modo o dia inteiro Mentira eu não vou falar o dia inteiro não Eu só vou falar 5 minutos Se você tá me escutando É porque eu não sou mudo Ô tchê tchê Por que que eu fiz isso meu Deus? Que vergonha de mim mesmo Agora eu vou falar A Gabi que tá editando esse vídeo Tá com vontade de me xingar Porque ela sempre fala pra mim Que eu começo uma piada E não consigo parar Eita Ai meu Deus Gente boa tarde Bom dia boa noite Como é que vocês estão meninos Meus amigos e meninas também Que estão aqui sempre presente aqui As meninas em peso Rapaziada vamos dar moral aí pro Jé Entendeu? Muita mulherada aqui Preciso dos caras aqui também Comentando Interagindo Entendeu? Vamos falar de moda hoje? Vamos falar de moda? O que que vocês agem a gente falar de moda hoje? Os homens assim ó Eu fiz um vídeo Eu fiz um vídeo pras meninas Sobre as tendências de inverno E tipo assim É tanta coisa Tanta coisa Inclusive se você é menina E você tá assistindo esse vídeo agora O vídeo tá aqui ó Pode ir lá dar uma olhada Inclusive eu tô com a mesma roupa Eu tô gravando no mesmo dia Já faz Mas eu falo uma coisa e já vai direto E o dos homens Os homens é uma coisa mais direta Os homens eles são mais diretos Então eu separei cinco coisas Que eu vi lá fora Que eu vi no Pinterest Que estão usando para os homens aí Que são assim Peças aí que estão em alta Cores que estão em alta A minha bateria tá acabando Eu preciso falar rápido Bom Primeira coisa são as pochetes Pochetes eu tenho algumas Eu vi muitos caras usando Já vem do ano passado No verão já estava usando Lá de fora também A galera já usa bastante As pochetes estão usando bem forte É uma tendência muito legal Tons terrosos Meus meninos Meus amigos Tons terrosos Marrom Para nós negros Acabou esse mito né Que ficava apagado e tal Se você fizer combinações legais Aposte nos tons terrosos Nesse inverno Beleza? Athletic Wear Invista nos Athletic Wear Adidas Nike Puma Tudo que você imaginar Aposte nessas tendências Vem muito forte Calça Jaqueta Boné Tênis Peças mais atléticas Peças esportivas Aposte nessas coisas Que vem muito mais Muito forte Muito 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 mesmo Não pode faltar No seu guarda-roupa Com pelo menos Uma pecinha aí Para você estar Por dentro Beleza? Troquei aqui Pausa para a gente trocar a bateria Eu estava falando um pouco rápido né Porque eu achei que não tinha outra bateria Mas eu tinha Peças oversize Peças mais largas Mais folgadas Apostem nisso ok As calças vieram mais largas Os ombros estão mais desalinhados Nada muito justinho Tá bom? Dá uma coisa mais Mais retrô aí Para o seu look Então as peças Oversize Estão em alta E por último Uma coisa fácil Vou falar de cartela de cor Além dos tons terrosos Gente Muita coisa Black All black O que significa Black All black Tudo preto Olha gente Tem uma coisa Que a mulherada A mulherada fala Mano Esse maluco Chegou chegando Ainda mais se ele é do tom afrodescendência Mano Esse cara chegou tudo de preto E detalhe O look todo preto Ele passa uma coisa Sabe? Tem uma pesquisa que diz Que pessoas que gostam de preto E usam muito preto São pessoas mais inteligentes Pessoas mais cultas E elas passam credibilidade E confiança Claro Se você mora no Nordeste Esquece o que eu estou falando Você vai torrar Falando aqui regiões mais frias Né? E se você mora nessas regiões Que eu acabei de falar agora Onde é mais quente All white All white Tudo branco Também é uma tendência Muito Gente assim ó O branco Ele é uma coisa tratada Com preconceito Por quê? Porque médico As pessoas elas conciliam Essa coisa da medicina Da coisa uniforme Eu acho Não é nem a profissão Mas é o uniforme Gente Brinca com os tons de branco Pega uma calça Sua branca Mas tá bem amarelada Meio zoada Sabe? Coloca uma outra Mais bem branquinha Um tênis mais sujinho Tudo branco É elegante É bonito Sem contar que se você Tá numa região mais quente Às vezes você quer usar um casaco E você coloca o casaco branco Você vai tá Legal Outra coisa que é fácil de combinar Branco com preto Preto com branco Essas duas cores Agora Se você gosta da cor Já falei nos vídeos das meninas também Vermelho Vermelho para os meninos Amarelo para os meninos também Gente A poça Para o inverno A cor do inverno Masculino Para algumas marcas E para alguns blogs também É Ultravioleta Você teria coragem de usar Você usaria alguma dessas tendências Que eu falei aqui Além disso Antes da gente encerrar Os tons metálicos Ok Ouro Prato E cobre Sim Para o homem O ouro O ouro Assim Uma jaqueta Tipo meio De Parecendo de ouro Assim Não sei Você usaria? Eu acho que talvez uma prata Eu usaria Alguma Alguma Agora Não sei Se ouro Um cobre Não sei Não sei Não sei Comenta aí Se você usaria Alguma dessas tendências E por último Ficou faltando alguma coisa Meu pai Ô meu Deus Cadê minha anotação? Eu falei tudo Se você gostou da dica Comenta aqui embaixo Me fala aí o que você acha É muito Olha Cara assim ó É importante Cara É importante a gente fazer o conteúdo E a pessoa falar Pô eu gosto do conteúdo Eu quero ouvir esse conteúdo Eu quero que o cara fale desse conteúdo Porque eu falo de cabelo Eu falo de outras coisas Mas eu gosto tanto de falar disso Então comenta aqui pra mim Por favor Me dá essa moral Dá um like no vídeo Me siga nas redes sociais Um abraço Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau